E aí pessoal, bom dia, como é que você está? Esperem Deus que vocês estejam tudo bem. Louvado seja Deus, obrigado Senhor por Tua graça e por Tua misericórdia. Vou começar lá agora agradecendo ao Senhor porque é benção de verdade, viu? Então sinta-se contagiado aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Sinta-se contagiado porque se você se contagiar da energia que existe dentro de você, daquilo que existe mais forte dentro de você, do potencial mais forte que está dentro de você, pode ter certeza que você vai transbordar. E quando um rio transborda, quando uma barragem transborda, isso enche todos os lugares e pega em todas as pessoas que estão ao redor. Então bora, esse é o incentivo. Mas bora aí meu amigo, você quer falar o quê? Primeiro, quero dizer para você acreditar nos seus sonhos, acreditar nos seus ideais, no seu potencial, isso eu já disse. Mas quero dizer para você também que eu vendi quatro nuvilhas aqui. E você está feliz? Vendeu elas bem? Rapaz, na verdade eu estou triste porque eu vendi. Se eu pudesse, eu não vendia, eu apenas criava, recriava e recriava. Mas a gente tem que vender, a terra é pequena, não comporta todo o gado, então a gente também tem que espalhar essa genética ao redor. E graças a Deus tem algumas pessoas que acreditam no nosso trabalho e assim estão adquirindo nosso produto, não é isso? É por isso que eu digo, transborde, 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 transborde o máximo possível, meu amigo! Vendi quatro nuvilhas, estou tirando aqui do plantel. Vendi cabeceira, falei para o cara, falei, ó, pode escolher. Eu quero que você leve o melhor que eu tenho aqui, porque quando a gente produz o melhor, a gente tem que vender o melhor, não é verdade? Então, aí quero mostrar elas para vocês, quero mostrar alguns detalhes, inclusive vou mostrar levando elas para o curral e embarcando elas também. Quero mostrar todo o processo, falar também dos valores, apesar que a minha ideia aqui nos vídeos não é estar falando de lucro, de dinheiro, enfim. Porque, na verdade, pessoal, isso muda muito de estado para estado, mas quando a gente trabalha, quando a gente acredita num projeto, o resultado ele vem. Então, independente dos valores que a gente vende, que a gente ganha, que isso, ou que aquilo, ou o que a gente gasta, o importante mesmo é a gente se dedicar ao máximo àquilo que a gente faz, porque aí vai trazer a remuneração para o nosso bolso, não é isso? Mas, hein, quero dizer para você, se inscreve no canal, em algum lugar na tela aí do ladinho vai estar inscrever-se, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação, faz os comentários aí também que nós vamos estar trocando ideia, vamos estar conversando e deixe o joinha, que é para poder fortalecer o canal e esse vídeo poder chegar o mais longe possível. Isso fortalece o canal, ok? Então, vou mostrar bonitinho aqui, estão tudo no coxo, olha a maravilha, e vou mostrar alguns detalhes aí para vocês. Esse vídeo eu também quero fazer em duas partes, uma é aqui, a gente falando delas aqui, mostrando elas aqui de pertinho, e o outro eu quero fazer levando elas para o curral e também é mostrando o testemunho da pessoa que adquiriu o gado, beleza? Então, bora! Vou mostrar a menina aqui agora para você, viu? É nóis! Então, pessoal, elas aí são tudo capa de revista, né? Muito bonitas. Elas deram uma diminuída, né? Eu estava engordando essas novilhas, mas aí resolvi deixar elas para recria, né? Para virar vaca. Uma delas é essa daqui, olha, olha aqui novilha top. O rapaz veio aqui, olhou, escolheu e marcou elas com um bicura. Isso daí fica marcado aí por alguns dias, está vendo? Amarelo. Ei! G3, é a marca da boiada, viu? A outra, deixa eu ver onde é que está a outra. Agora são tudo boas de verdade, não tinha muito o que escolher. As menores aqui, você pode falar, ah, não, mas tem umas menores no meio, como é o caso dessa. Ela é um pouco menor, mas é porque é mais nova um pouco. Ó, essa daqui, ó, também é mais nova um pouco e assim sucessivamente. Olha, olha a genética. Olha lá, aquela outra lá, ó. Essa daqui, ainda bem que ele não quis levar ela embora. Eu gosto muito dela, ela é linda, né minha princesa? Olha, hein? Tem uma cara de guzerar, né? Aí a outra delas é essa daqui, ó, essa princesa. Essa daqui eu fiquei com dó dela aí porque eu gosto muito dela, ela é mansinha. Deixa eu ver se ela, deixa eu passar a mão, ó. Não é mansa? Mais umas nuvilhas muito boas. A outra é essa daqui, essa princesa, é um tricróis, tá? Pra você que não sabe o que é um tricróis, é mei-sangue cimental. Aí do mei-sangue cimental, as fêmeas, né? Joguei no Nelore e aí saiu esse produto. Olha a estrutura dessa nuvilha. Olha a traseira dessa nuvilha. Boa de verdade. Creio que ela aí já tem um cria, porque já estão com touro tem algum tempo e provavelmente todas elas já estejam com cria. Não fiz toque, né? Não fiz exame pra saber se realmente elas estão, mas é diante disso acredito que estão, né? Com cria. Então, pessoal, eu também mostro esse gado dizendo pra vocês que é uma evolução. Vou ver se eu acho a outra pra mostrar, tá? Que é uma evolução. Eu comecei a mexer com gado tem cinco anos. pra ser mais preciso, mais preciso. Deixa eu dar uma volta aqui pro outro lado. Bora lá, minha princesa. Dê licença aí, viu? Olha essa outra. Olha o tamanho dessa nuvilha. Tudo novinha. Entre 20 e 24 meses de idade elas têm. Então, ó. Olha lá. As outras duas estão aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é espantada. Ah, aí uma é essa, ó. Linda também. 0,3 o número dela. E a outra é aquela que eu já havia mostrado, né? Então, o gado é esse. Esse gado é uma evolução? É uma evolução por quê? Eu tenho cinco anos que tô aqui trabalhando com gado, mexendo com gado e sempre buscando informações que pudessem contribuir com esse crescimento. Então, eu encontrei alguns obstáculos nessa minha trajetória porque quando eu comecei a adquirir as informações necessárias que eu precisava pra produzir um gado de qualidade, eu cheguei em algumas pessoas e algumas disseram olha, é melhor você trabalhar com um gado pequeno, com umas vaquinhas medianas, de médio pra baixo, porque aí o seu pasto vai comportar mais gado e isso e aquilo. E eu falei, poxa vida, mas não é isso que eu quero. Eu falei, mas beleza. Peguei aquela informação, guardei dentro de mim, sempre grato. Toda informação que você adquirir, pessoal. Sabe, às vezes você tá conversando com uma pessoa e aquela pessoa tá te passando uma mensagem que você não quer ouvir e tal. Não descarte ela. Guarde. Porque toda informação, ela é bem-vinda. Ela traz conhecimento, ela traz crescimento pra você. Eu quero contar um breve testemunho aqui de vida, uma parte da minha vida pra vocês, pra gente introduzir nessa ideia toda. Por que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Fui atrás de mais informação e ela foi dividida nesse sentido. A maioria das pessoas, aqueles que eram sitiantes pequenos, eles diziam que não valia a pena investir em tecnologia, não valia a pena investir em touro caro, porque o pessoal geralmente trabalha com boi de boiada, ok? E eu acredito que boa parte do pessoal trabalha, porque um boi hoje de, vamos dizer assim, de uma genética apurada, ele tem um valor agregado, ele é mais caro. Então as pessoas acabam que não querendo desembolsar esse dinheiro, porque muitas vezes vão estar vendendo os bezerros com o preço igual. Como eu também aqui vendi no início, bezerros com o preço igual o de todo mundo. Porque eu estava procurando mercado, buscando esse mercado, pra poder estar introduzindo a minha mercadoria. Mas uma coisa eu já vi de diferença nesse gado. Quando eu ia vender, o pessoal, eu só falava, olha, os pais são touros registrados, são touros de uma genética apurada, de uma genética diferenciada. Já teve comprador que nem veio olhar o gado, ok? E já falou, não, não, eu fico com os bezerros, são meus. E o preço, desde o início, eu sempre tive uma pequena vantagem à frente dos bezerros normais. No início, eu comecei colocando 50 reais em cima do valor. Se o bezerro estava 2,500, eu vendia 2,550, que é o preço mais ou menos de hoje, que inclusive o gado deu uma baixada aí, os valores estão meio desagradáveis. Mas isso não desanima, a gente tem que acreditar, a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho e render o máximo de si. Mas eu fui atrás de informação também, pessoal. Eu acredito que mostrando elas se torna mais prazeroso. Então, eu fui atrás dos fazendeiros, fui em fazendas conversar com um, às vezes encontrava em uma loja de pecuária na cidade. Olha essa novilha, ó! E eu perguntava como era o trabalho, quando eu não tinha acesso ao fazendeiro em si, porque o pessoal é muito ocupado e tal, mas eu conversava com o vaqueiro, perguntava como era aquela linhagem de trabalho, como era o sistema de trabalho. E assim, eu fui adquirindo essa experiência, fui adquirindo essas ideias, trazendo pra mim, pra me somar naquilo que eu queria desenvolver como produto. Novilha de primeira cria aí, tá? Essa daí, ó. Olha que tronco de novilha, imagina a vaca que vai se tornar, ok? Ali é a Tereza, viu? Essa Tereza aí, eu vou esperar ela parir, e vender num lote de vaca parida que eu quero fazer aqui. Então, e quando eu juntei todas essas informações, eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, olha, há duas possibilidades. Uma, trabalhar com um produto igual ao que todo mundo tem, e o outro é trabalhar com um produto diferenciado. Qual a vantagem que eu vou ter nisso? Eu acredito que, pelo menos, vou vender esse produto com mais facilidade. E aí foi isso que eu coloquei na minha mente, e depois eu falei, com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, eu acredito que eu vou conseguir cliente para poder eu conseguir vender esse produto de forma diferenciada. Hoje, já tenho feito isso. Esse gado aqui, primeiro pela estrutura que esse gado tem, eu já consigo vender um pouco melhor de preço, e assim, muito acessível, o pessoal procura demais novilhas para poder estar formando vacada, e isso já faz uma diferença tremenda. Então, quando você for produzir um produto de qualidade, você tem que ter um mercado para ele, lógico. Mas, saiba que o que tem qualidade tem cliente. Só resta você ir atrás e buscar esse cliente, para poder o seu produto estar em uma vitrine. Não adianta você ter um produto onde ele vai estar apenas no estoque, lá guardado, e que se alguém chegar procurando, procurando por ele, aí é que o vendedor vai mostrar. Um produto diferenciado, pessoal, como um produto desse daqui, é um produto que ele fica na vitrine. Você já chegou naquelas lojas de confecção, ou de sapato, e você olha aquela loja bonita, com uma vitrine muito bonita, bem decorada. Você já viu aqueles produtos de terceira linha estarem lá expostos? Não, nunca estão expostos, porque os vendedores só vão mostrar aquele produto quando chegar o cliente direcionado para aquele tipo de produto. Geralmente, eles colocam na vitrine aquele produto que vai chamar mais atenção, que vai ter uma marca, que vai ter uma qualidade diferenciada, que vai se destacar, que vai chamar a atenção do cliente. Se eu tivesse aqui esse lote de nuvilhas, grandes, bonitas, bem desenvolvidas, com uma estrutura excelente para formar vacada, e também tivesse um lotinho de nuvilhas pequenas ali, qual que eu ia mostrar logo para o meu cliente? Qual que eu ia colocar aqui no pasto, aqui na frente da minha casa? Eu ia estar colocando essas nuvilhas bonitas, que são diferenciadas, que chamam a atenção de quem passa. Não é verdade? Chega, chega, chega! Vem, 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 vem! Bora! Vem, vem! Chega, chega, chega! Chega! É assim que nós conduzimos o nosso dia a dia, cantando para elas, menino! É diante desse cenário, mostrando aí o valor dessas nuvilhas que eu vendi, elas foram vendidas a R$ 4.200,00, uma pela outra. Nós estamos num cenário de baixa do gado, Mas elas foram vendidas a 4.200 reais Acredito que elas estão prenhas já Mas eu não fiz toque Eu não tenho aqui no meu curral balança E nem tronco de contenção Para poder fazer o exame de toque com veterinário, ok? Diante disso daqui que nós temos vivido Em 5 anos que eu estou aqui nessa propriedade Aprendendo, produzindo, melhorando a qualidade do meu sítio Melhorando a qualidade do meu gado Melhorando as pastagens Melhorando tudo que está à minha volta Fazendo com que nós possamos produzir mais qualidade Introduzir isso no mercado De forma que o mercado venha absorver esse gado Esse produto que nós estamos produzindo Pensando em tudo isso E vendo a necessidade que eu tinha quando morava no Ceará Que procurava na internet Um produto que pudesse me orientar Que pudesse me dar uma bagagem Para que eu pudesse aumentar o meu conhecimento Melhorar o meu conhecimento Nós desenvolvemos um curso totalmente online Você vai ver isso na palma da sua mão Onde você estiver no seu trabalho No decorrer do... No trajeto para o seu trabalho Nós temos esse material disponível para você Em algum lugar da tela Vai ter um link Aprenda a criar gado Ponto Quebook Ponto Vip Você acessa ele Nós vamos estar lá Com uma equipe Pronta e preparada Para te mostrar O quanto isso vai ser importante Então se você tem Uma pequena propriedade Uma média propriedade Uma grande propriedade Essa propriedade não está te dando lucro Não está trazendo para você Aquilo que você espera Ou até mesmo se você Quer aprender do zero Do início Nós temos esse material pronto Produzido Para você que quer mudar de vida Então se você quer mudar de vida Vai lá Aprenda a criar gado Ponto Quebook Ponto Vip E faça essa diferença Para a sua vida Nós temos Produzido esse gado Aqui de qualidade Aqui está a amostra Esse material Nós produzimos ele Dentro da propriedade Não foi em estúdio Foi aqui Junto com o gado Do lado do gado Curando o bezerro Ali Agarrando o bezerro Mostrando Mostrando Como você melhorar uma vaca Como você melhorar o desempenho Da sua vacada Para a sua vacada Produzir mais E assim Sucessivamente Então não quero me tornar repetitivo Mas quero dizer Você quer aprender gado Você quer ter lucro com gado Você quer realizar o seu sonho De trabalhar com gado Então Você está no lugar certo Aprenda a criar gado Ponto Quebook Ponto Vip E eu te encontro do outro lado Para a gente estar Dividindo essas ideias E contribuindo Com o crescimento do nosso país Com o crescimento do nosso Dinheiro no bolso Com a estrutura familiar Diferenciada Acredite nos seus sonhos Você tem o dom Só basta Você desenvolver E com esse material Que está aí Meu amigo Pode ter certeza Que vai ficar mais fácil Eu agradeço a Deus E agradeço a você Por nós estarmos aqui E sucesso Em tudo que você for fazer E aí E aí E aí Obrigado.